E o programa em foco tem o prazer de estar aqui na inauguração da confecção da fábrica, da Vicência e ao meu lado a gente conversa com a lindíssima, essa blogueira maravilhosa, digital influência, a Natália Rezende, que é a cara da marca e faz maior sucesso. Tudo bem, minha linda? Tudo bem, e você? Obrigada pelo carinho. Como é vestir Vicência e como é estar hoje aqui nesse momento tão importante, né? De mais uma conquista dessa marca que tem feito a diferença no Brasil, né? Nossa, demais. Pra mim é uma honra, né? A gente fica até emocionada de ver crescendo e tudo. Eu amo as peças, a gente já tem, vai fazer dois anos de parceria, eu sempre falo, gente, Vicência é minha cara, não tem jeito. E eu amo essa área também de conhecer, né? Como que são feitos, produzidos as peças. A gente vê que é de muita qualidade, gente. Eu tô encantada com a fábrica, sério. E a Elisângela, gente, a estilista, ela preocupa com cada detalhe. Olha o primor dessa confecção, né? A gente percebe que desde a parte da escolha das linhas, do corte, do acabamento, tudo sai impecável. E na hora de vestir a gente sente isso, né? Com certeza. Principalmente eu que vou fotografar, a gente sente muito, tanto que cai como uma luva, né? E principalmente pra mim, que ela ajusta mesmo já pra eu tirar as fotos, bonitinho ali. Gente, tecido, acabamento, tudo, design. Ela sempre tá trazendo tendências pra gente também, sempre tá antenada em tudo. Sou fã. E você que tem muitos seguidores, como é que os seguidores recebem, né? Quando você fotografa Vicência, assim, por exemplo? Ah, eles amam. Eu acho que, tipo assim, eles sempre falam, nossa, não pode deixar de comprar Vicência, né? Porque veste bem, cai em todo tipo de silhueta. É muito raro uma roupa não dar certo. Então todo mundo ama. Meu público é apaixonado, assim como eu. E porque eu sou apaixonada, aí eu fico, gente, compra o Vicência, que é maravilhoso. E aí eles gostam ainda mais. É bom demais. Agora a gente conversa com a dona Maria de Lourdes, o senhor Libertino. Eles que são os pais da nossa querida Elisângela, a estilista e proprietária da marca Vicência. E que acompanharam bem de perto essa história que começou na casa de vocês, é verdade? É verdade. Conta um pouquinho isso pra gente. Ai, foi muito bacana, né? Porque ela não tinha, assim, algum lugar pra colocar, né? A empresa dela, né? A confecção dela e a gente levou a mela pra nossa casa, né? Aí depois que ela construiu um outro lugar pra ela. E ela que é super fã de vocês, né? Acompanhou a senhora que sempre esteve aí criando vestidos. Agora a senhora vê ela com essa confecção maravilhosa, com essa marca que tá espalhando pro Brasil todo. O que é que o coraçãozinho da senhora sente nesse momento? Ah, muito feliz. Eu fico muito feliz dela estar expandindo pelo Brasil todo, né? E a felicidade nossa é imensa. É muito gratificante. Deus nos abençoe, todos nós, né? É verdade. O senhor Libertino disse que não vai falar não, senão ele fica muito emocionado. Mas foi responsável. O senhor fala um pouquinho. Qual o recado que o senhor deixa pra sua filha hoje, quando o senhor tá aqui inaugurando esse espaço, vendo o seu crescimento, né? A sua dedicação, o seu carinho em cada peça. Ah, eu quero que ela continue do jeito que ela é. Humana, caridosa e muito trabalhadeira. Você que trabalha na Vicência, como é trabalhar com essa equipe Vicência? É muito bom, é ótimo trabalhar aqui. Já tem um tempinho que eu tô aqui. Assim, é maravilhoso. Lúcia Edna, você que é gerente das lojas Vicência, como é trabalhar pra Vicência? Essa marca que tá conquistando o Brasil, hein? É uma satisfação, assim, enorme pra todas nós que trabalhamos na empresa, né? Desde as meninas vendedoras, eu também que sou vendedora além de gerente. É uma satisfação enorme pra gente ter aquele cliente que faz questão, que ama as nossas peças, que levam as nossas peças aí pro Brasil inteiro e fora do Brasil também, porque atendemos aí a Flórida, o Japão, algumas outras cidades também, o Paraguai. Então, assim, é uma satisfação enorme pra gente, né? Como funcionário da empresa, ser reconhecido e a marca ser reconhecida. Agora a gente tem a honra de conversar com ela, que idealizou tudo isso e tá podendo comemorar mais uma conquista, que é a Elisângela. Tudo bem, Elisângela? Que delícia estar com você aqui hoje. Tudo bem, Kézia, mais uma vez, né? Graças a Deus. Como eu morando essa conquista, né? Que é a nova fábrica da Vicência. Quando você vê hoje tudo pronto, os convidados aqui, Natália Rezende aqui, o que que passa no coração? Passa um filme, na verdade, né? Porque, como eu te falei agora há pouco, quando eu comecei, né? Há dez anos atrás e hoje vê, né? Tudo transformando, realizando. Então, é maravilhoso. Quando você pensa nas roupas, que a gente sabe que as suas roupas são lindas, as pessoas estão vendo aí os looks, são cada look, um mais lindo que o outro. E toda semana você tem novidade, são estampas exclusivas, é uma equipe, né? Forte, uma equipe maravilhosa, através de você, trabalhando muito. Conta um pouquinho como é esse trabalho diário de vocês. Sim, é o que eu falo, né? Sozinha a gente não é nada, não é ninguém, não chega a lugar nenhum. E eu, graças a Deus, eu tenho só pessoas boas, maravilhosas, trabalhando junto comigo, não só aqui na fábrica, mas também na minha loja, né? Nas minhas lojas. E cada um com seu cuidado, com seu carinho, com seu amor, todo mundo aqui trabalha com muito amor. E isso é muito gratificante. Eu quis fazer esse coquetel não só para celebrar um sonho meu, mas também para agradecer a eles, né? Por todo carinho, por toda dedicação. É verdade, e a gente percebe aqui muito amor, né? Muito carinho, cada peça é feita com muito amor. Você que vende para o Brasil todo. Quando você vê as pessoas apaixonadas na sua roupa, dizendo, meu Deus, que coisa linda. E as lojas comprando cada vez mais. Dá aquela sensação de missão cumprida? Dá, com certeza. É maravilhoso, é muito gratificante ver as pessoas usando as nossas roupas e gostando, indicando. Então, não tem o que falar. Verdade. E você que faz questão de acompanhar desde o início do processo, que é o desenho que você faz questão de fazer, de fazer o molde, até a finalização. Tudo é feito pela sua equipe, né? Sim, é tudo feito pela nossa equipe. Eu não faço, não passo para outra pessoa fazer. É tudo feito aqui dentro mesmo. Cada detalhe, cada decisão, tudo é feito aqui e daqui vai para as lojas. E me contaram que você começou na casa do seu pai, né? Que você pegou e roubou uma parte lá da casa, a confecção. E hoje seu pai, sua mãe, está podendo estar aqui com você, comemorando essa conquista. Conta um pouquinho dessa história. Sim, na verdade eu comecei na sala do meu pai, né? Pegando ali o sofá dele todo. A área, a cama, tudo. Juntei, peguei a casa toda lá para mim. E assim, ele sempre me apoiou, ele e minha mãe. Hoje a minha mãe também trabalha comigo. É meu braço, minha perna, meu tudo aqui. Sem eles, né? Eu não seria nada. E você dedica então esse momento, né? Que você está vivendo agora a sua família. Sim, com certeza. Família é a base de tudo, né? Sem ela a gente não vai para lugar nenhum. Olha, quero te desejar todo o sucesso do mundo. Você sabe que eu sou sua fã, incondicional. O Programa em Foco fez questão de vir aqui na fábrica conhecer cada detalhe. Vocês estão vendo as imagens aí? Porque é tudo feito com muito carinho até chegar na sua casa. Sucesso para você. E é claro, quero estar com você por muitos e muitos anos. E vamos estar sim. Eu que agradeço sempre o seu carinho. Também sou muito fã, você sabe, né? Fã do seu trabalho, fã da sua pessoa, que é uma pessoa maravilhosa. E eu quero sempre estar com você, bem juntinhos. Ai, que delícia. Por isso que eu faço questão, gente, de vestir exclusivamente Vicência no programa, gente. Vamos acompanhar um pouquinho mais dessa festa que está muito linda. VICÊNCIA!